Essa é uma história inacreditável. O fato ocorreu com uma jovem de Bangladesh que após dar a luz ao seu primeiro filho, teve mais dois gêmeos em poucas semanas. Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. A mulher vem de um vilarejo rural em seu país e não fez todos os exames de ultrassom necessários antes do parto. Por isso, quando deu à luz ao seu primeiro filho, que nasceu prematuramente, nem ela nem o seu médico esperavam que um par de gêmeos chegasse logo em seguida. Tudo começou com fortes dores abdominais, cerca de quatro semanas após o primeiro parto, mas a jovem não esperava se tornar mãe novamente. São eventos raros que podem acontecer, com a única diferença que, normalmente, a maioria das mulheres envolvidas já tem conhecimento antes do parto. A jovem foi para outro hospital quando, 26 dias após o parto, começou a se sentir mal e a ter uma série de dores de estômago. O médico que a atendeu ficou particularmente chocado ao descobrir que a jovem estava grávida de gêmeos. Não tinha visto nada parecido antes, disse o médico, que passou a explicar que a mãe em questão sofre de uma doença chamada de Delfos útero. Simplificando, a mulher, tecnicamente, tem dois úteros e é provável que os três óvulos tenham sido fertilizados ao mesmo tempo, produzindo três embriões. Os pais dessas lindas crianças são muito pobres e ambos estão preocupados em como conseguirão sustentá-los, mas ainda são positivos. Foi um milagre que os três estejam com boa saúde e farei o possível para apoiá-los, disse o pai. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história, então comenta aí embaixo e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!